A Mãe é o nosso país, a Mãe é o nosso país, vai ser uma noite animada, vai ser uma noite animada, que nós viemos para cantar uma vida desabrada. E eu quero uma palma para o meio da minha companhia. O Maia é a prateada, o Maia é a prateada, vai ter um bom preparado e lhe chamar meu amigo, como é que tens contado. Eueden o Palmar, eueden o Palmar, eueden o Palmar, eu venho o Palmar, eu tenho de sonar meu. Não é mais que pôr loteria, não é mais que pôr loteria Não é mais que pôr loteria, não é mais que pôr loteria Não é mais que pôr loteria, não é mais que pôr loteria A imutável vez já vem os tempos agora Mas não tem gente solta, também tem gente fora Por isso um amigo amigo, por isso um amigo amigo Os seus netos abrigelos, que os juntam pela póloa Como canta ouro a ferros Mas querido, turcoemos, mas querido, turcoemos Tua lei da nature Tua lei da nature Estava sempre e sempre ali Também servirá para ti Obrigado pela terra Obrigado pela terra Pela nossa paciência Pela nossa paciência Não há cantador que canto bem Sem o marrom a que seja Eu ganho a minha experiência Eu ganho a minha experiência Com a madrima o levagar Ia-lhes junto em paciência Porque eu posso andar Eu só vieram aos lacos Que gostam do ouvir cantar E é por isso que eu amo A madrima o parabéns É o pico e o bagulho E a vida é chamada de somente E é por isso que eu amo O pico e a sua paz Quando o papel e a quem é é Eu sou a gente Os elementosы mais exatos Viram-se assim Vieja que não um Eu acho que esta assistência, do que os velhadores baratos, tome hielo pelo avião, a flor dos seus sapatos. Por que ela vem tão bonita? Por que ela vem tão bonita? Vai ter sua brilhada aí? Vai ter um alto de água aí? Nós uma saia cumprida, como então tem ninguém. Nós uma saia cumprida, acho que ficava bem. De volta do mundo bem, de volta do mundo bem, Eu sou muito exigente Eu sou muito exigente Por hoje eu cresci cumprida, que é pra ser livre. Por isso, ao meu amigo, há um trabalho de barrigo. A saia lhe é mais suprida, e o saia recorre o cabrinho. Mas sem o barrigo charmelado, chega-se a mesma o passarinho. E a saia recorre dentro do mundo bem, em поставrada e avid και lá. Dá um lugar para a tua raça, e ela é grande do raios. Mas se senta que não caís, mas se senta que não caís, que eu também com a calda dela. Que eu também com a calda dela, que eu venho atrás, num lugar que se senta dela, mas o presidente da cara, não tirava os olhos dela. Não tenho coitado dela, não tenho coitado dela, que eu venho fazer um banho. Não tenho coitado dela, não tenho coitado dela, que eu venho fazer um banho. Esta raça nunca me agrada, com o amplo e o empenho. Olha bem imaginado, a volta mais cheia de um banho. Enquanto ao presidente, enquanto ao presidente, diz que está a olhar pra ti, o homem do Senhor me cumprimenta, e meus amigos foi a ti, do porto do Senhor me cumprimenta, e meus amigos foi a ti. É vencedor para o pobre É uma raixa do Ateno Que não é o que a séria chove É um pastor que pode É um pastor que pode Mas eu não sou inocente E aproveito a doença De falar do presidente Eu pedi a essa gente Do novo e especial Uma saudade de palmas Para o presidente E para a cabra municipal Que tem feito este canselho Se envolver por um lado Olha Eu acho isso o meu cheiro Eu acho isso o meu cheiro Olha o rato é o meu roque Já falou do presidente E isso é para que se sabe Cada raixa ou o presidente Já recebi a chuva e o roque Mas ainda te vou responder Mas ainda te vou responder A tua palacha do lado Queres o que arrasse a cobre Olha tu não estás enganado E esse o caminho que eu ganho O tempo que estás reservado É tão hora para o cuidado É tão hora para o cuidado E do próprio papel Que eu acho que o pior é a jato É tão hora do que eu amo Abre este novo velho E eu não faço a luz do meu Que eu acho que o pior é a jato É tão hora para o cuidado E eu não faço a luz A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto